Fran Cardoso tá aqui ao vivo com informações e até pra gente trazer aqui e apresentar ele que vai participar de forma especial durante o Oktoberfest é um personagem muito conhecido aqui de toda Blumenau e região Fala Fran Cardoso, boa tarde, eu quero saber como é que estão os preparativos muito corre-corre aí na Vila Germânica, né? Boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral a gente tá aqui, né, tentando entrar nesse clima do Oktober mas olha, tem muita coisa pra preparar ainda, hein, dá um medinho assim se vai tá tudo pronto até amanhã na abertura da festa mas eu tenho certeza que vai, né, porque a gente tá na expectativa grande e a gente tem bastante movimentação por aqui inclusive a melhor movimentação de todas é a que a gente vai mostrar agora pra você que é o nosso novo integrante do Grupo NDTV que vai nos acompanhar durante a Oktoberfest Blumenau ele que é o Vili, Vili Wurst que vai estar trazendo muitas novidades, curiosidades também durante a Oktoberfest é isso, Vili? Boa tarde! É isso mesmo, boa tarde, Fran! Boa tarde, nossos espectadores, telespectadores aqui da NDTV Vili Wurst, contente e sorridente com a boca cheia de dente diretamente aqui dos pavilhões da Vila Germânica está tudo sendo preparado, é que nem a dona de casa, né, você que tá assistindo sabe que vai receber uma visita, começa a preparar tudo na última hora, quando arrumou a última almofada do sofá a campainha toca e a visita chega a Vila Germânica Oktoberfest é assim tá tudo sendo preparado, parece que não vai dar conta mas amanhã na abertura eu tenho certeza que vai estar tudo supimpa preparado, ajeitado e o povo animado porque Oktoberfest é alegria e essa é a minha missão aqui junto da NDTV mostrar a alegria, a cultura, a tradição de um olhar diferente, um olhar mais assim dos bastidores acho que vai ser legal, espero que vocês gostem e esse vai ser o meu desafio junto com a equipe fazer o meu melhor pra nós aqui acompanhar de onde estiver, né, da sua casa acompanhar tudo que tem aqui nessa festa que é um orgulho de Santa Catarina do Brasil Oktoberfest é a maior festa alemã das Américas, né é lindo demais tenho certeza que ele vai arrasar um pouco antes, Rodrigo, ele tava assim tá, mas como é que a gente vai fazer? o que a gente vai falar, né, pra fazer bonito, né sim mas botou o microfone na boca dele e ele vai, bora o Alexandre Pereira tá mandando aqui não, brincadeira não, mas a gente fala com coração a gente fala com alegria a gente ama o que faz tudo acontece, né eu sempre me coloco como um instrumento de Deus pra comunicar e levar alegria às pessoas não sou eu quem faço é Deus através de mim então tá tudo certo vamos que vamos o Ville vem todo caracterizado e é ótimo porque a gente olha pra ele a gente já vem assim a cena da Oktoberfest daquela alegria daquela animação e você vai tá bem no meio disso tudo, né vai mostrar shopping metro vai mostrar as bandas sim, sim vamos fazer desfile vamos cobrir o desfile vamos cobrir a culinária, né um icepain bem gostoso, né um joelho de porco sabe como é que o joelho de porco da minha homa é carnudo? antes de matar o porco ela dá uma marretada de 5kg ele incha aí fica carnudo o joelho de porco essas brincadeiras a gente vai fazer vai ter muita coisa boa tenho certeza que vocês vão gostar ô Ville, vamos aproveitar rapidinho antes da gente devolver pro Rodrigo dá um 360 não, 360 não, né só um giro um girinho aí pra mostrar a movimentação aqui no Parque Vila Germânica e mostrar o pessoal lá no alto dá pra mostrar aí Eliezer, Eliezer Raulino nas nossas imagens aqui da Vila Germânica mostrando a galera tá trabalhando, tá tá montando aí toda a estrutura pra ficar tudo bonito pronto pra amanhã Ville e eu voltamos aí pro estúdio do Balanço Geral até mais valeu obrigado Ville Ville e Vurch isso aí vai ser a tirolesa eles estão montando a tirolesa novidade na Oktoberfest obrigado a Fran Cardoso vai ter uma tirolesa vai sair aí pertinho do da entrada do do Setor 1 e vai até lá o pavilhão do Biergarten, né o Eliezer tá mostrando eles estão montando 12 metros de altura eu tava ali hoje de manhã confirmei com a equipe que tá montando ali e é assim, né aquele corre-corre agora pra deixar tudo pronto pra amanhã de noite todo mundo já ir pra Vila Germânica curtir Oktoberfest o pessoal aqui da região Blumenauense os turistas a festa vai até o dia 23 de outubro são 19 dias e a NDTV tá preparando uma cobertura histórica a gente vai ter um ponto de transmissão lá na Vila Germânica vocês vão ver a marca da NDTV com os nossos parceiros lá na Vila Germânica porque aqui a gente vive o clima da festa essa energia esse otimismo essa empolgação esse alto astral é necessário pra gente passar pelos momentos difíceis esquecer um pouquinho dos problemas e curtir a vida a vida é um sopro a gente tem que aproveitar tem que se divertir tem que fazer festa tem entrada gratuita também alguns dias aí pra todo mundo curtir a nossa Oktoberfest Oktoberfest é aqui hein na tela da NDTV no Clima da Festa imagem ao vivo pra você que a gente tem que ver